E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Free Fire, vídeo de hoje tá sensacional, rapaziada, tá loucura total Eu tive analisando a fundo o clipe oficial do DJ Alok e eu vi várias paradas aqui, vários spoilerzinhos da Garena que eu tenho certeza que vai vir pra próxima atualização aí Rapaziada, fica no vídeo até o final porque é loucura total Vai botando aquele like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, marca aquele sininho, muito importante que você bota sim todos no sininho pra receber todas as notificações E compartilha o vídeo com a amiga de vocês pra geral discutir, geral vir aqui nos comentários, tuba, eu acho que é assim, tuba não, eu acho que é desse jeito Vamos conversar rapaziada, vamos conversar porque o que eu vou mostrar pra vocês é topzera demais Vou deixar o vídeo rolar todinho e depois vou cortar as partes aqui pra vocês do que eu tenho em mente, beleza? Do que eu tenho em mente e eu tenho certeza que vocês vão concordar, vão concordar comigo, hein? Tá aí rapaziada, tá todo mundo aí no avião aí, vamos dar analisada aí bonito, cara aí, minha sacanagem no clipe, tá bonito, malandro Tá lindo demais, olha isso, opa, já deu um tchauzinho aí, já foi a primeira pular, pulou mais dois ali, beleza? Show de bola, geral pulando, fazendo as manobras aí com a pranchazinha aí, faz até aquele avião, né? Que faz aquelas paradinhas, beleza? Se escorou no container ali, rapaziada, cara, muito top mesmo Esse tipo de vídeo eu acho sensacional, cara, olha isso Caraca, já pulou em cima, já largou a arminha no banco, pulou em cima ali Uma ponte quebrada, rapaziada, olha aí só, beleza Vai mandá-lo em uma snipada, já? Será? Não, mirou ali na rebomba de gel ali, ó, show de bola, beleza Passou uma rampa batida aí, ó Vamos lá, vamos analisando de boa aqui no meu dia, hein? Cara, tá lindo demais, tá? Tá lindo demais Presta atenção, rapaziada, que depois eu vou voltar passo a passo Pra gente ter uma ideia de como realmente a parada é insana, cara É insana e eu tenho certeza que vocês vão concordar com as paradas que eu tenho aqui em mente aqui, cara Eu achei topzera demais, beleza? Vai ter ajuda aí, ó, galera, ó Tá toda destruída ali, caiu ali Vamos lá, isso aí, puxa ela, boa É, time é pra isso, né, cara? Time caiu, levantou, time é isso, né? Tem que ajudar, beleza? Agora vai estar direto, geral indo lá pro show da Loki, né, pai? Tubarão também vai, mano, tubarão também vai Que isso, olha isso, rapaziada Vai mandar-lhe um tirambaço Boa, explodiu tudo aí, show de bola, beleza? Isso aí, rapaziada, isso aí, ó, chegou no show ali Já, já vai aparecer, ó, rapaz, a multidão do Free Fire Pra vocês terem uma ideia, a multidão, cara A multidão ali que curte o Free Fire Então, o couro tá comendo, tá gerando o sono, pá Isso aí, moleque Caraca, doideira total, rapaziada Doideira total Mas vamos ao que interessa Então, rapaziada, a primeira imagem é essa daí Repara que tem cinco candangos ali, ó, pulando junto Squad só tem quatro Por que que ele tem cinco no mesmo time? Então, rapaziada, a minha ideia é o quê? Multiplay um novo modo No jogo de cinco vezes cinco Igual no Call of Duty Todo mundo tá ciente que a Garena Tem direitos do Call of Duty lá na Ásia E eles tão vendo que é um sucesso gigantesco Aquele modo cinco vezes cinco E possivelmente possa tá trazendo aqui pro Free Fire Imagina um modo cinco vezes cinco Topzera demais Caraca, sensacional Eu acho que pode ser isso, tá? Tá ali, ó, cinco Não acredito que seja Squad de cinco ali, beleza? Um quinteto no mapa, galera Acredito que não seja isso Acredito que teve um modo Somente de cinco vezes cinco Deixa nos comentários o que que vocês acharam dessa primeira imagem Vamos pra cima Aqui é parada, tá ficando insano Essa outra aqui, imagem aqui Olha a doideira Ele vem deslizando Rasteirinho, cara Rasteirinho no mapa Isso daí, todo mundo sabe que tem no COD Entendeu? Tem no COD essa opção de você chegar e sair deslizando Imagina se implementar isso no Free Fire Como que vai ser insano Vai ser loucura total A galera já pula pra cá Pula pra lá Imagina e fica deslizando Eu achei sensacional Possivelmente possa vir isso daí pro jogo, tá? Porque a Garena Não tem mais Não tem mais o que fazer Então tem que ficar inovando essas paradas aí É só um skin, skin, skin Tem que trazer novas habilidades aí dos personagens aí Eu achei insano Se vier essa parada aqui pro jogo Vai ser topzera demais Um outro ponto maneiro é tipo ali, ó Tu reparou que ele colou ali pra pegar um cover Será que de repente possa vir um jeito desse daí De você colar na parede ali Pegar um cover Botar só a cara de leve ali, entendeu? E aplicar nos inimigos Pode ser uma parada que possa vir no jogo Não é difícil de implementar, cara Top, rapaziada Deixa aqui o que vocês acharam aí Olha aí a posição dele Achei sensacional Terceira parada que eu tô vendo aqui nesse clipe Tem mais, galera Tem mais Vocês tão vendo Ela tá vindo lá no final E a ponte tá quebrada Qual é a solução? Vamos ver como que ela vai fazer Pra poder passar E a gente vai chegar Aonde eu quero Tá mostrando pra vocês Que pode chegar Uma parada insana no jogo Tá aí, galera Várias granadas de gel Tem uma sniper lá em cima Da ponte Que vai atirar Seria muito vantajoso no jogo Não Mas pode ser, cara Não é à toa que eles vão colocar isso aqui, cara Não é à toa É pra deixar a gente ficar como? Louco, louco Com imaginações além Olha aí O carro passou pela rampa Voou Passou direto pro outro lado Achei sensacional Pode ser que isso venha pro jogo Mas pode ser que isso daí Seja só uma parada pra Um atrativo diferente no clipe Agora vocês vão ficar ligado aí Que ela vai capotar com o carro Olha isso O carro vai capotar, rapaziada Ó, moleque Capotou Ela tá se rastejando ali, ó Tá vendo? Tá se rastejando E vai vir um aliado dela Um amigo dela, ó Dá a mão pra quê? Vem, sobe E olha isso, rapaziada Olha que loucura A moto no Free Fire Não tem como carregar duas pessoas Tá aí, ó O camarada lá E a menina Junto na garupa Possivelmente vai vir Moto com dois lugares, tá? Você vai poder Se tu já estiver jogando um duo Vai tá podendo você E seu camarada na moto Cara, achei sensacional Isso daí já era pra ter no jogo, cara Eu não sei porque que a Garena nunca colocou Mas Isso daqui é certeza de vir Não sei se é na próxima atualização Mas com certeza no futuro próximo vai vir Esse é o ponto exato Da onde eu quero tirar uma conclusão junto com vocês Isso é certeza de que vai vir Um mapa do deserto, cara Um mapa do deserto Ou pelo menos uma parte no mapa Vai ser de deserto Eu achei sensacional Vocês tão vendo lá que aquela Aquela passagemzinha ali Que tem a luz ali É do show E aquelas pedras do lado lá São feitas Só tem no deserto, entendeu? Olha aí o chão aí, ó Galera Amarronzada ali Parece que de barro, beleza? Então é certeza de que vai vir Um novo mapa Acredito que na próxima atualização aí Venha um mapa do deserto Que vai ser insano Vai ser loucura total Imagina, cara Um mapa do deserto Tá na hora Da Garena lançar Novos mapas pro jogo Que aqueles mapas lá Já tá começando a ficar enjoativo, beleza? E agora você repara que isso daí Lembra o quê? O mar vermelho, galera O mar vermelho Olha isso aí, ó O camarada vai explodir tudinho ali O mar vermelho abriu Só que isso daí É mais ou menos Parecido, tá, galera? Com o mar vermelho Olha lá, tá vendo? Fechou, eles conseguiram Meter o pé Fugiu lá da... Do gás, né, galera? Fugiu do gás Conseguiu chegar no show Topzera demais E o mar vermelho É onde que tem? No deserto Foi no deserto Então, rapaziada Tá aí o show Comendo o solto do Alok Deixa nos comentários Tudo que vocês acharam Aqui nesse vídeo aqui, valeu? Vamos discutir geral Tamo junto, galera Abração Fui